Ainda falando sobre política, gente, eu conversei também com o doutor Issam Fari Jr., que é vereador em Três Lagoas e que saiu candidato a deputado estadual nas eleições deste ano, mas não conseguiu ser eleito. Ele falou pra gente da tua participação na campanha eleitoral deste ano. Bom dia, Cristina, bom dia a todos que nos assistem, estão nos assistindo e nos assistirão futuramente. A avaliação que eu faço com o processo eleitoral como um todo é sempre uma maturidade e uma percepção que nós que estamos na política passamos a ter conforme o resultado que a população traz pra nós. Então a gente observa a tendência política, se é mais pra lá ou pra cá. Na verdade, o que a gente vê nesse momento? Um país dividido, pessoas aí bastante divididas e com uma tolerância não muito grande. Então é algo a ser tratado e que eu acho que tem que melhorar. Esse é um ponto muito relevante dessa eleição. Como ela ainda não se encerrou, então nós vamos aguardar os próximos capítulos pra ver o que falar. Da minha votação, do meu processo eleitoral, fico satisfeito com os votos, agradeço muito a todos que acreditaram, a todos que nos apoiaram, nos ajudaram. E todo candidato que sai independente de qualquer situação, ele sempre quer ganhar. Então sempre é o êxito. Ninguém busca menos que o êxito. Mas a gente aprende muito com o resultado, independente dele ser um êxito ou dele não ser o êxito. E esse processo meu também trouxe diversas lições, diversos aprendizados, pra que a gente perceba e vá acomodando conforme a população nos traz a informação. A forma de votar é uma forma deles te darem uma informação. Mas Três Lagos segue sem representante, né? Essa é uma situação que até eu falei na tribuna, que pra nós a cidade politicamente perde nisso daí, porque nós temos representantes regionais, passamos a ter dois. O Caravina, que é lá de Bataguaçu, e o João Henrique Catan, que é de Paranaíba. Mas Três Lagos, que é a maior cidade da região, que tem o maior poderio econômico, e ela é significativamente maior que as outras aqui na nossa região. Não conseguiu fazer o seu deputado estadual, ou os seus deputados estaduais, que eu acho que deveria se dar, ter um potencial pra sempre sair dos estaduais daqui, né? Então ela perde um pouco politicamente nisso daí, e é onde eu falo que tem a população, e os políticos têm que fazer uma reflexão, pra próxima a gente pelo menos conseguir eleger um estadual daqui. E aí E aí Obrigado.